Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de rotina, mais um pouquinho da minha casa aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Fazendo as coisas aqui. Vocês gostam sempre de ver, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer aqui em casa. Em primeiro lugar, bom dia. Que o Senhor venha abençoar o dia de cada um de vocês. A paz do Senhor. Que o Senhor cuide de cada lado, de cada família que tá assistindo o vídeo agora. Em nome de Jesus, proteja, dê livramento e abre as portas pra todas as coisas novas na vida. Em nome de Jesus, que Deus continue cuidando de cada um aí dos inscritos aí no canal. Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Se sintam em casa, gente, fica à vontade. Pode comentar, dá o like no vídeo aí. Ativa o sininho das notificações pro vídeo chegar logo em primeira mão pra vocês, né? Logo quando eu postar. E é isso aí. Vem comigo fazer mais um pouquinho a... Se anima aí pra cuidar da casa, arrumar as coisas aí. Vamos embora se animar pra arrumar essa casinha, né, gente? De cuidar da semana aí da casinha. Hoje é uma terça-feira. Hoje é o quê, meu Deus? Eu acho que é 25, 26 de fevereiro. Vamos embora aí cuidar da casa, viu? Vou fazer, gente. Arrumar esse quarto aqui. Olha o tapete, gente. Meu mop. Está horrível, gente. Se vocês tiverem dica aí de como consertar, sei lá, não sei, né? Porque não tem nem como explicar. Se você tá duro, não tá querendo... Emperrou. Não tá querendo. Desce com a maior dificuldade pra secar a água, pra do... Na hora que eu empurro assim o ferrinho pra baixo, ele não quer. Ele emperra e não quer descer. Se vocês já tem... Vocês usam o mop aí. Tem dica de como usar ele quando ele dá esse probleminha aí que emperra. Vocês botem aí nos comentários, viu, gente? Não sei quando eu consegui, não. Sacrifício tá usando ele aqui em casa. Boto toda a força pra... Morrendo pra estar espremendo esse... A esponjinha dele. Esse barulho aqui da máquina. De caquinha que eu tô lavando a roupa. Tá botando pra enxáguar agora. Eu vou enxáguando assim, bota a mangueira pra derrubar a água. Arrumar o quarto da filha de Lilian também, né? Do bonito. Tá assim. Gosto de mostrar tudo logo na minha realidade. Olha, gente, a máquina tá aqui. A máquina de costura colocou aqui no esposo nesse corredor. E fica melhor. Menos espaço, né? Tira a bagunça da sala ali. Aí deixou aí aquela parede horrível ali que falta terminar o acabamento ali. Pintar essa cozinha toda, né? E lavar esses pratos, né? Começar logo lavando esses pratos aqui pra cuidar do resto da casa, né? Ver se eu consigo passar o mope aqui, né? Mas aquele mope tá só a graça. O dia tá assim. O sol quente, lindo, maravilhoso. Graças a Deus por tudo, né? Gratidão por tudo. Aí tive a máquina dali e ficou mais arrumadinha a sala porque tava só a graça de bagunça. Por aqui tá assim. Muita coisa bagunçada não, mas tá. Aquele ali é o tripé que eu vou usar aqui na cozinha agora pra fazer as coisas. Vamos lá, gente. Também eu queria pedir pra vocês darem aquela força no canal de Andresa. Tô sempre conversando com ela pelo zap. Dar aquela força no canal dela, ajudar ela a crescer. Tá começando agora e precisa também do canal, né? Porque tem muitos filhos, tem rotina em casa e não tem como tá trabalhando. E é bom porque depende do canal, né? Já tira uma rendinha com o canal também. Se vocês puderem visitar a Andresa, já mostrei ela aí no canal já. Deixei link em outros vídeos. Vão lá dar aquela força no canal da Andresa Agostinho. Assim eu vou ser grata a vocês também. E tô vendo o vídeo ali da Jan Estefany, que é daqui de Paulista, bem famosinha ela. Ela tá colocando a trança. Olha. Chique ela, né? De Paulista, mas o canal dela tá crescendo bastante. Eu tô aqui vendo o vídeo pra ele fazer umas coisas, que é meu dia a dia assim, né? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí